Salve torcedores do Cruzeiro, se inscreva no canal e deixe seu para não perder nada que postamos por aqui. Apesar da sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileiro, o Cruzeiro teve desempenho elogiado nos empates contra Atlético-PR e Botafogo. Jogador de destaque nas duas partidas, Lucas Silva cita as boas atuações recentes do time e almeja uma vaga na Libertadores. Após três anos na Série B, o Cruzeiro volta à elite do Brasileirão com o discurso de pés no chão e buscando, principalmente, a manutenção na Série A. Mas internamente há o objetivo de colocar o time de volta ao cenário internacional, com vaga na Sul-Americana. Lucas Silva, no entanto, vê força na equipe para brigar por uma vaga na Libertadores. O planejamento do clube é se manter na Série A, mas nos vemos nos treinamentos e nos jogos, competindo de igual para igual, e fica o gostinho de que podemos buscar algo a mais. Competimos de igual para igual com times que estão brigando pelo título. Até mesmo com o próprio líder, o último jogo que fizemos dá a sensação de que podemos brigar por algo a mais no campeonato. É por isso que o grupo tem brigado também, ainda mais com os reforços que chegaram para aumentar nosso nível. Então, sem dúvidas, a gente consegue brigar por uma Libertadores. Neste momento, os seis primeiros da Série A vão para a Libertadores de 2024, mas a possibilidade de o G6 se transformar em G9, dependendo dos vencedores da própria competição internacional, além da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que caminham para a reta final. Após 18 rodadas disputadas, o Cruzeiro está em 11º lugar com 24 pontos, 6 a menos que o Palmeiras que abre o G6. A distância para o Z, 4 é a mesma, restando uma rodada para o fim do primeiro turno. Lucas Silva entrou na equipe titular do Cruzeiro em meio a uma mudança no esquema tático de Pepa. Com Matheus Jussa e Machado no time, Lucas tem liberdade para chegar ao ataque, surgindo como opção na armação de jogadas. Não por acaso deu assistência para Wesley marcar diante do Atlético. Tenho atuado um pouco mais adiantado, onde exerço um pouco mais as características do camisa 10, de achar passe para os companheiros, cadenciar mais o jogo. Ao mesmo tempo, sem perder a essência de volante, com boa marcação e sair jogando de trás também. O meio campista foi titular e destaque nos jogos contra Atlético e Botafogo, situação que se manterá diante do Palmeiras na segunda-feira. Deixe seu like e até a próxima!